Sabe o galera que falou? E eu, Joel. Hoje a gente vai reagir a um vídeo do... Mamaco Memos, cara. Faz tempo, hein? Faz tempo. É um vídeo antigo, de oito meses atrás. Eu escolhi esse aqui porque é sinal que tá tudo bem, né? É verdade. Oito meses aí na plataforma, tudo de boa. Não deu nenhum B.O. A gente vai dar, mas tudo bem. Tá, estamos nós, né? Vamos analisar. E o nome é... que eu vou trocar, inclusive, o nome é Memos que Fugiram para o Brasil. Não faz sentido. Vamos pro lado de Chico. Já não faz sentido o título, né? Quanto mais o vídeo em si. Bora dar uma olhada, né? Bora lá. Mamaco Memos é muito bom, cara. Play. Tudo está na descrição. Mano. Nossa, o bônus de cenoura com chocolate ali. Mas é só cortar a parte que o cachorro landeu e... E dá pra ir. Ah, esse canal é da hora que ele sai correndo, brigando. É legal. O que você está procurando, hein? O que você está procurando? Perereca. Nossa. Caraca. O que você está procurando? O que você está procurando? Olha, o que você está procurando? O que você está procurando? E esse parque é lá no jardim. Lá no jardim. Pode comprar. Jardim? É... O que você está procurando? Hoje, caraca, é a música. Será? Eu acho que deve ser, hein? Você tá vendo aquilo ali? Caraca, que bizarro olhar a pata desse cachorro, viado. Você se liga. Você tá vendo aquilo ali? Não, não, parece uma mão, assim, ó. O ângulo ficou parecendo uma mão, tá ligado? De gente encostando. Ó, muito louco. 2 litros de espelha de cavalos e 2 litros de espelha de homens. O Carlinhos... Ah, esse maluco sumiu, né? Nunca mais vi vídeo dele na internet. Volta. Isso, sorvete do meu bar. Isso, muito bem. Ó, pessoal, esse aqui é o rapaz que eu vim conhecer no terminal Pirituba. Ah, não, ah, não, isso não. É o buzina. Por quê? Tinha esquecido do buzina. Que legal, né? meu deus dormir né graças a deus descansar isso é maldade o cara o cara é um braço o cara é um braço o cara é um braço que foda-se rapaz aqui no Ceará está tanto calor que até as torneiras estão com cedo e o que acontece? o cara é um braço legal legal o cara é bravo escorpião anda assim ah por isso que eu treino virado para a parede mano vai ser da beon e bojo e bojo é foda tem o negócio do palhaço que se esconde de viado ah não então sai doente cara não não caraca essa música caralho gelado e aí gelado cachorro caralho vieram tá pela quebrada hoje meu parceiro opa lógico pra caralho eita porra não sabe de jeito pobre boa boa garoto caraca mano que situação desagradável é uma mulher é uma mulher é uma mulher caralho caralho que isso ai é caralho 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 o tempo da música mesmo sou puta i i i o o olha só bem aqui vamos ver você não sabe reagir hoje a tem que soltar um pouco não tem que ficar uma memória de que tipo assim já estou muito assustado aqui o roberto tentando passar a mão em mim caralho eu estou muito nervoso ah será será meu será desse jeito cara será olha o passinho caraca mano é para te pegar isso assim ó o que é isso tudo é lgbt lgbt com certeza mas porque que seja lgbt não faz a mulher pira né cara aqui porque é aniversário da escola ele não deixa ninguém entrar eu cheguei aqui branco olha o que eu estou pegando para não bj megatron sós melhores vamos lá desse pique desse pique Meu Deus do céu, olha o perigo, cara. Como esse irmão? Estou fazendo uma trollagem, né? Hum, hum. Não. Sabi, não. Sabi, não. Eu disse, não era para eu falar agora, mas eu vou. Caramba, cara. Deixem-se, mano. Deixem-se. Caramba, mano. Indy tem um acidente americano e coisa. Mas o diabo não tinha nem falado. É a porra. Mor, tira minha roupa. Mor, eu já vou tirar. Mor, calma que eu já vou tirar. Mor, sério, tira minha roupa. Mor, vou tirar. Lucas, eu estou falando sério. Tira minha roupa. Mas eu não posso fazer nada nessa cara. Humor, né? Humor. Humor 2005. Fazer muito sucesso na época. Pô, é isso, cara. Combinado bom, tá? Da hora antigo, né? Antigo, claro. Outros ruins. Teve até o meme do Caraca já tem oito meses. Do Chamuel. Tem. Tem a mais. Caraca. Pior da BBA passada. É verdade. Tem mais de anos já, pô. Verdade, cara. Enfim, o tempo passa voando, cara. Muito rápido. Tempo passar voando, né? Muito rápido. Cara, muito bom. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal. Ative o seu like, mas a gente participa aí. Isso aí, velho. Tamo junto. É nóis e tchau, tchau. Tchau, tchau.